Olá, mais uma edição do Manhã Cidade está começando e a gente inicia o programa de hoje com um dado nada positivo. O SAMU de João Pessoa recebeu quase 132 mil ligações só no primeiro semestre deste ano, mas cerca de 10% foram trotes. O serviço atua no socorro de quem está com risco de morte ou na transferência de pacientes entre unidades de saúde. Mas os mais de 13 mil chamados nos seis primeiros meses de 2022 atrapalharam o tempo dos profissionais em servir casos reais de emergência. A prática configura crime com pena que varia de um a seis meses ou multa. A equipe que atende a linha 192 passa por treinamento para reduzir o número de trotes e evitar o deslocamento de uma ambulância para atender uma chamada falsa. E no Varadouro, a Prefeitura de João Pessoa iniciou a recuperação da fachada e manutenção de 13 casarões históricos que ficam na Praça Antenor Navarro. O serviço é realizado pela CEINFRA e com acompanhamento da Copac JP. Inclui reboco, emmaçamento e pintura das edificações tombadas pelo IFAEP. De acordo com o cronograma, a obra deve ser concluída no aniversário da cidade, no próximo dia 5 de agosto. E mais uma vez, a nossa capital está sendo divulgada em vários estados. 200 agentes de turismo da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco estão conhecendo os principais pontos da cidade e os diferenciais de João Pessoa no Roadshow Nordeste, que vai até o próximo dia 21. Uma equipe da Secretaria de Turismo aqui de João Pessoa tem conversado diretamente com esses profissionais no município que eles atuam. A ação é organizada pelo PBTUR em parceria com a ABH Paraíba. E hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Manhã Cidade. Até lá!